Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, estamos aqui, no rolê de moto no pier, com a galera. E aí, sou do Brasil, sou o Sandaias, sejam bem-vindos a 2Players, e hoje, depois de muito jogar esse jogo, hoje mais ou menos umas 100 horas mais ou menos, vou para a beira da praia e quero comprar meu primeiro iate. Consegui comprar um iate, então vou comprar com vocês galera, esse primeiro iate. Não tenho muito, tenho 7 milhões e pouco, consegui arrecadar, vendendo do frete aéreo, nossa, vendendo de tudo que eu podia, maconha, de tudo que eu tinha, consegui vender com a galera me ajudando, a galera do Ponto dos Loucos me ajudando, então vou ficar aqui nas pedras, olha como é bonito, é bem bonito aqui, vou tirar uma foto, tirar uma foto. Uma foto, tirar uma foto, e vamos comprar esse iate galera. Ui, quase caí. Vamos lá, comprando o iate. Um pouquinho mais simplesinho mesmo, não vou conseguir comprar o outro, que é muito caro, tá esse aqui, tem o Wario, tem o Aquarius. O Wario mesmo. Ficou mais caro, 8 milhões. O Wario tá tranquilo, tá bonitinho, eu preciso, é isso aí. Ficou para 6 milhões. Dourado, por que isso é escuro? O Bridge foi mais bonito, cromado que dourado. O que eu acho legal, dá uma luz amarela, uma luz rosa, fica bem chamativo de noite. Acho que vou botar uma com rosa mesmo, que eu sempre vou precisar com as rosas, para ficar bem louco, bem chamativo. Vou botar esse rosa aqui. Gostei desse mais escuro aqui. É complicado tá esse dinheiro galera, não é fácil não. É, vou ficar com esse aqui mais escurão, esse negócio escurão assim. Vai combinar, vai ficar meio estranho com o rolo, mas vai ficar louco. Vandalhas. Iate. Iate. Iate louco. É bandeira do Brasil, não é da Escócia nem, óbvio. Ah carai, o que eu fiz? Ah, foi. Uh, isso que eu fiz. Ah, foi. Uh, saí. Um nome é Iate. Vou usar como apartamento flutuante. É só. Vou pegar para Pegasus. Olá, isso é Pegasus Lifestyle Management. Como posso te ajudar? Obrigado, senhor. A sua maravilhosa vocação está agora pronta para você em nosso próximo harbor. Vamos lá. Vamos lá visitar o meu Iate, galera. Bem com o meu dinheiro, mãe. Sei que não é uma verdade. Viate, você sabe muita coisa não, mas... Massa, né? Polícia? Que diabos? Uou! O que é? O que é isso? Um monte aqui que você procura chamar. Acho que meio esse aqui, ó. Acho que nem esse. É outro. O que é isso? Não sei. É outro. Vamos lá. Uh! Não sei. Estou com muito tempo, cara. Estou jogando muito frete aéreo. Morro milhares de vezes com frete aéreo. Conquista! Vamos lá, vamos lá. Sandalias de Yacht Loco. Ha! Olha que um peito, galera. Ficou show. Brasil. Balada rolando aí. O helicóptero não tem ali. Não tem nenhum helicóptero. Vou botar depois. Não precisa. Vem rolando. Vamos entrar. Vou dar um rolê aqui. Ah, capitão. Ah, dá para mover o... Vou mover o Yacht, se quiser. É isso aí, galera. Loucura. Agora sim. Agora eu sou dono do Yacht. Uma baladinha rolando aqui. Luzicão. Vamos lá. Pau. É isso aí, galera. O Yacht dos Loco que tem aqui. Dá uma senha, né? O que foi? Nossa, não deu pra caralho, parece. Aqui é dentro do Yacht. Um bagulho aqui. Vou sentar. Dá uma bongada. Algumas cachaça. Algumas birita. Ah, então é isso aí, galera. Vou ficar aqui. E... A vista do meu Yacht. Mais uma conquista para o Pai dos Locos. São Andalias. São Andalias. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever, hein, galera. Até mais. E então, tchau. Tchau, tchau. Tchau.